Criatão Que eu vou passar agora!! это D держitte no dinheiro Largo 2 3 4 1 2 1 1 1 1 1 Rio de Janeiro Olha isso Vamos Isso que é... Ele maskinga desculpe! desculpe! desculpe o camarada desculpe Amigo, para terminar Todo mundo com a minha irmãito Vamos Uso Se passou, irmão O que é que é, paisano? Se passou Opa, respeita, me pones aí, paisano Vamos para terminar, gente Vamos para terminar, gente Vamos para terminar, gente Vamos, ok O que é, mano? É uma broma, gente O que é? Ei, irmã. Que pasó? Vele, estoy hablando por telefono Hey, mano No, não me coloquei Estou bem mano, é uma broma essa, não é a câmera? É broma, não é? O que aconteceu, minha vida? O Senhor, o Senhor! O Senhor, o Senhor! Ei! O Senhor! É, menina, é uma broma, desculpa! O Senhor! 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 O Senhor, é que aconteceu? O Senhor? O Senhor! O Senhor? Um homem! Vale que é louco é Que é louco é Calma, rapaz, tudo bem, é uma broma É uma broma Tudo bem, vale a pena